Bom trabalho, sua anca. Da próxima vez eu decido o que vamos fazer. Bem 10, Força Animígina. Força Total. Domingo ao meio-dia, no Cartoon Network. Fique por dentro das notícias do Cartoon Network. Novos desenhos como a Tela Mágica de Zack. Novos episódios de Pokémon. Bakugan Guerreiros da Batalha. Kamen Rider Cavaleiro Dragão. Johnny Test, 616 e Karo ao Quadrado. Filmes incríveis como Moranguinho Filme, Doce Sonhos. E se liga Ian, o filme. E novos especiais como Maratona da Ilha dos Desafios e Especial da Ilha dos Desafios. Tudo isso estimens no Cartoon Network. Venha conosco rápido. O planeta está sendo atacado e só você pode nos salvar. Nova linha de produtos do Bem 10. Todo mundo vai pensar que você é um super-herói. Vai, Rob, som na caixa. O morcegão vai apavorar. De rolê na minha caramba, com meu mano só na paz. Tudo na moral, mas a calça estava apertada demais. Diz aí que vou fazer, rapaz. Fui trocar de calça, peguei meu mano escondido. Ele curte me chamar de querido. Falei pra ele que comigo não tem dessa, não. Não tem conversa, o morcegão tá fora. Desce, desce, desce. Lição número 1. O chakra e a sua energia. Chakra é a energia elementar da vida que o ninja usa no Jutsu, a fonte de todo o seu poder. Lição número 2. O chakra e a sua energia para tontos. Sai fora, tá pensando que isso aqui é um zanil? A força chega! E eu, por que você fez isso? Naruto, 4h às 7h30 da noite, no Cartoon Network. Dizão só! Dizinho do pai, querendo que todos façam. Homens. Mulheres. Crianças. Brasileiros. Ou não. Nobres. Leveu. Músicos. Desportistas. Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Leiras brasileiras. Leiras gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Leiras da arte. Leiras da ciência. Gravesistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Pelo menos do cinema. Enfim, que você vai dirigir, tá convidado. Mato de gelo do pai. Mato de gelo do pai. Mato de gelo do pai. Então, esse cara entra no bar e o garçom diz... Não, eu esqueci de falar que o cara tinha um pato na cabeça. Então, o garçom diz... Macaco legal. E o cara diz... Não é um macaco, é um pato. E aí, o garçom diz... Eu tava falando com o pato. Peraí, eu falei que o pato era cego? Não, essa é outra piada. Posso começar outra vez? Nem todo cartum tem jeito pra comédia. Ha, ha, ha. Só os nossos cartuns engraçados. Próxima quinta, seis da tarde, no Cartoon Network. Bem-vindos. Hoje estudaremos as qualidades de um ser maneiro. Prestem atenção. Sem graça. Maneiro. Sem graça. Maneiro. Sem graça. Maneiro. Sem graça. Próximo. A morte já não é mais a mesma. As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Seguindo às seis e meia da tarde, no Cartoon Network. A seguir, as trabalhadas de Flapjack, no Cartoon Network.